Paraíso é um momento suspenso no ar É um abraço apertado com amor É a vitória sofrida, é luta Não é um lugar onde tá quem passou Não é promessa ou linha de chegada Não é uma terra prometida Uma oferta na encruzilhada É a saúde, união da valência Um sorriso sincero entre amigos Um dia de paz na quebrada Honra no olhar dos teus filhos Paixão de quem te ama de graça Cessa fogo entre os inimigos Um sol que seca a roupa do varal Crianças brincando, sorrindo Do enredo do ano no carnaval Paraíso, particular Não são praias fechadas São braços abertos Conselhos sinceros pra te curar Pra te curar Paraíso, não é preciso morrer É preciso viver, ser livre pra sonhar Pra buscar o seu Pra buscar o seu Paraíso, particular Não são praias fechadas Não são praias fechadas São braços abertos Conselhos sinceros pra te curar Paraíso, não é preciso morrer É preciso viver, ser livre pra sonhar Pra buscar o seu Pra buscar o seu Inferno astral é guerra santa Sangue que mancha o chão sagrado A moeda no altar É vilão consagrado Santo do baú O abenço corre Que o tempo morre Sem dar uma chance Que o destino prove Que só a fé move Mais do que montanhas Fora do alcance As ideias nobres Viram munição Pra quem teve visão E o coração corre Mano tá na mão O céu é o lião Um refrão Pra depois da morte É um ombro amigo Um dia de sorte Aquele amor bandido Uma praia linda É ter som preferido É estourar uma lote Levantar o troféu E vencer na vida Finalmente alguém sabe ser Paraíso, particular Não são praias fechadas São braços abertos Conselhos sinceros Pra te curar Paraíso É preciso morrer É preciso viver Ser livre Pra sonhar Pra buscar o seu Pra buscar o seu Paraíso Particular Não são praias fechadas São braços abertos Conselhos sinceros Pra te curar Não são praias fechadas Não são praias fechadas Obrigado.